Oi, pessoal! Estou indo pra Montes Claros, dar o curso lá, Minas Gerais, mas estou fazendo um tour pelos estados do Brasil. Saí de Palmas, já passei por São Paulo, jantei em São Paulo. Agora estou em Brasília. Vou dormir aqui em Brasília, vou mostrar pra vocês que legal, gente. Eu não sei se vocês já viram, mas agora tem umas cabines. Deixa vocês verem. Tem umas cabines aqui, ó, siesta box. E aí, a gente dorme aqui. Achei sensacional isso aqui, gente, que eu vou fazer uma escala grande aqui em Brasília. E aí a gente vem aqui, ó, toca pra usar. A minha não é essa aqui, não. A gente toca pra usar, digita uma senha e a gente dorme. Eu vou abrir a minha aqui e vou mostrar pra vocês que legal. Mas achei sensacional, isso aqui vai me salvar. Amanhã daqui, amanhã vou ficar aqui agora a 1h30 e aí vou dormir até 5h da manhã nessas cabines que vão me salvar. Não é caro, viu? Não é caro. Tenho só em alguns aeroportos do Brasil, achei muito legal. E aí amanhã às 6h vou pra Belo Horizonte, Picos de Castigo em Belo Horizonte. Eu e a Carla, encontro a Carla daqui a pouco. E aí chego em Montes Claros só 1h30 da manhã. Gente, eu amo Palmas. Amo muito, todo mundo sabe. Mas em relação a voos, Palmas é complicado. Mas eu... Aqui, gente, olha que legal. Espaçozinho muito organizado. Tem até televisão, ó. Aí tem um beliche. Então, o valor que eu paguei pode dormir duas pessoas. Ó, muito legal. E aí E aí Obrigado.